Olá, meus amores. Estou eu aqui, gente. Olha só, atrás no sítio, olha a folia desse espirito. Aqui no sul a gente chama de cocota, né? Mas olha só, lá eles nas acássias, a festa que eles estão. Então, às vezes eles estão nesse eucalipto e eu vou mostrar para vocês por que eles estão aqui tão faceiros. Tá, gente? Bora lá, então, dar uma caminhadinha aqui no campo. Olha só, gente, estão todos agitados. Aí na acássia, tá? Não sei quantos bandos, tem muitos. E eu vou mostrar para vocês por que eles estão aqui. Ó, só tem, gente, periquito, só tem cocota, tudo faceiro. Imagina por que lá cristal pastando. Ela não me viu ainda. Tá de costa, gente, ó. Quando ela me vê, às vezes ela leva um susto. Olha só, gente. Legal. Vou mostrar o que essas cocotas ou esses periquitos estão aprontando aqui. Gente, sabe aqueles milhos que eu mostrei para vocês num vídeo, que eu mostrei toda a plantação aqui, que o meu pai está plantando? Olha só, gente. Os periquitos estão comendo até o pendão do milho. Olha só, todo beliscado. Como ali, ó, está novinho ainda, ó, o milho. Eles estão atacando até os pendão do milho. Por isso, gente, eles estão aqui. Por isso que se mudaram para aqui, porque tem alimento para eles aqui na lavoura. Olha só, gente, aqui um milho quase do meu tamanho. Olha que lindo, gente, que está esse milharal aí, ó, que o meu pai plantou. Mas, olha o que os periquitos estão fazendo. Eles estão detonando, gente. Essa parte de cima do milho, os pendões, né, aí. Olha aí, ó, tudo quebrado. Olha lá, gente, ó. Eles estão subindo e quebrando os pendão para comer, porque as espigas ainda não estão prontas. Olha só, tudo quebrado ali, ó. Por isso eles se mudaram. Lá também tem periquito, ó. Naquelas árvores lá. Então, eles vêm para perto da lavoura para poder se alimentar. Olha lá, ó, gente, saiu um bando agora dali. E os outros lá nas minhas acássias. Então, gente, eles se mudam para perto de onde está a plantação de milho para eles poderem se alimentar. Olha aí, gente. Aqui eu vou mostrar para vocês outro aqui, ó. Olha aqui, gente, tudo comido, ó. Beliscado deles, ó. Quebrado alguns. Lá, ó. Tudo quebrado e beliscado. É uma pena, né, gente, porque nem deu ainda as espigas. Ó, tudo quebrado. Então, vai prejudicar aqui a plantação desse milho. É uma pena, né. Mas, eu acho assim, ó, gente. Faz parte, né. Tem muita gente que mata eles, né. Mas, eu acho que isso não está certo, né, gente. Eu sei que eles destroem a lavoura. Mas, são animais que estão procurando alimento. Isso, eu fico, assim, encantada de ver. Porque eles procuram também para alimentar os filhotes, né. Para poder procriar. Isso é muito legal de ver os bichos na natureza solto, assim. Então, gente, a gente, claro, a gente quer comer um milho, né. Mas, a gente tem que pensar também na natureza. Se não der para comer o milho hoje, gente, mais para frente, a gente planta de novo. Faz de novo, né. Eles estão faceiros aí, porque encontraram o milho, né. Olha, cristal aí, gente. Agora, veio para perto da cerca, para ficar mais perto de onde eu estou. Deixa eu mostrar para vocês. Outra plantação aqui perto também, que esses periquitos estão atacando. Olha só, gente. Ali, as espigas ali, ó. Esse milho aí é um milho híbrido, né. Olha as espigas que eles atacaram. Ele dá mais baixo um pouco que o outro, né. Então, quando vem esses bandos, gente, o estrago é grande. Mas, fazer o que, né, gente. Faz parte um dia é o dia da caça, outro é do caçador. Né. Olha eles aí, gente, olha lá, tudo verde, junto com a árvore. Olha o barulho, gente, a festa que esses bichos fazem. Sim, né, porque tem bastante alimento para eles. É a mesma coisa uma pessoa quando tem um prato que gosta muito, olha lá, ó. Eles vão passando, gente, olha lá, ó. De uma árvore para outra. Dali para cá e daqui para cá. Eles estão em todas elas. Ó. Eu não sei quantos bandos de periquitos tem aqui, gente. Mas é muito periquito. Olha só. O barulho, gente, é desde que amanhece, olha só, até o anoitecer. Olha, gente. Eles ficam assim. Olha a festa. Se assustaram, acho, comigo. Foram para mais longe. É uma festa, gente. Então tá, meus amores, eu só quis mostrar para vocês isso que estava acontecendo aqui, porque eu achei muito legal de ver como, né, eles se viram, eles procuram um alimento deles. Olha só, gente. Acho que daqui um pouco vão fazer ninho, vão cuidar dos filhotes. E assim vai indo, né, a natureza se multiplicando. Olha, gente, lá já tá chovendo lá no morro, lá, ó. Já tá branco lá, ó. Olha que legal. Dá para ver daqui porque aqui é muito alto. Então tá aí, meus amores. Um beijo para vocês. E tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.